Já desde o oitavo congresso que eu venho aqui em Curitiba, no Congresso da Divina Misericórdia, e me apaixonei. E a partir desse momento, eu comecei a divulgá-lo sozinha mesmo, sem fazer curso, sem nadas, dando quadro, dando diário de Santa Faustina. Eu achava que todas as casas dos meus entrequeridos teriam que ter o quadro da Divina Misericórdia. Então eu comprava os quadros e doava para onde Jesus me falava que Ele queria ir. Então, de lá para cá, eu falo desse Jesus para todo mundo. Esse Jesus maravilhoso, misericordioso, mesmo com todos os nossos pecados, todas as nossas misérias, Ele não deixa de amar conforme o Padre falou. Ele ama muito a gente. É isso que eu tenho a dizer. Vocês que quiserem vir, vem, gente, porque isso aqui é maravilhoso. Isso aqui está resgatando muitas almas. Eu agradeço a Deus por ter botado os padres marianos na nossa vida para divulgar a misericórdia divina. Amém.